Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa diário aqui da TVE. Um programa que me dá muita alegria por apresentá-lo, porque ele é um programa de utilidade pública. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui, todos os dias às 18h, para apresentar para vocês tudo o que vocês têm direito a respeito daquilo que vocês não sabem. Muita gente não sabe, eu não sei de muito dos direitos que eu tenho também, mas eu tenho certeza que nesse programa a gente acaba esclarecendo tudo, porque nós temos convidados especiais que dizem para vocês o que vocês devem fazer. Tá bem? Esse é um programa de utilidade pública. Nós falamos em perguntas e vocês podem mandar as perguntas para a gente através do nosso e-mail, que é esse endereço que eu vou colocar na tela. Vocês podem mandar também através do nosso WhatsApp. Vocês podem mandar e-mail ou o WhatsApp para a gente com a pergunta. E podem mandar também via vídeo. Vocês pegam o telefone e colocam assim na horizontal, tá bem? Aí vocês fazem a pergunta de 30 segundos, um minuto no máximo, fazem a pergunta, dizem o nome, se identificam e nós vamos colocando no ar as perguntas que vão chegando por aqui. Tá bem? Então vocês sabem que podem perguntar também por esses três canais. se você quiser assistir ao vivo. Se você quiser assistir ao vivo esse programa também e não dá, não tá na TV, não tá em casa, tá no escritório ou coisa parecida, pode ligar na página da TV ao vivo. Vocês ligam e o endereço tá aí, né? E vocês acertam já e completam e conseguem assistir ao vivo toda a programação. do consumidor em pauta. Vocês podem também esperar um ou dois dias e assistirem no YouTube. O endereço também sai na tela. E se vocês ficarem com qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, por favor, amanhã, oito e quinze da manhã, nós estamos no ar novamente reapresentando esse programa. tá bem assim? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho um prazer enorme em receber aqui essa figura que já é por demais conhecida e querida de vocês, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite telespectadores. Tudo bem, meu amigo, tudo bem. Mais uma vez, uma grande honra estar dividindo esse espaço com você e esse programa de tão grande audiência da nossa TV pública, de Saúcha TV. é verdade. Então eu fico também muito honrado com a sua presença aqui, professor, porque ela é sinônimo de esclarecimento aos nossos telespectadores. Eu sempre digo aqui, e não me canso de repetir, que o professor Cláudio Bonato é uma das pessoas que mais entende, se não a que mais entende, de direito do consumidor no Brasil. Vamos lá para a primeira pergunta, professor. Ela vem da cidade de Cachoeirinha e quem pergunta é a dona Rejane. Gostaria de saber se eu posso pôr na justiça uma operadora de telefonia, ela diz qual é a operadora, por usar os meus créditos indevidamente. Não tenho os protocolos das ligações que fiz para curvar os meus créditos. Meu celular é de recarga, todo mês. Tenho 75% de bônus e os valores uso para outra operadora. Mas faz mais de um ano que eu não uso os valores e eles não me devolvem. Aí a dona Rejane pergunta se ela pode fazer alguma coisa, professor. Mas é óbvio, né, dona Rejane? Claro que não só pode com o débito. E não precisa nem contratar advogado. A senhora tem a prova de que tem crédito, não utilizou e eles sumiram com os créditos. Ora, isso não pode ser feito, né? Então, entre o Juizado Especial Cível, Rejane, não precisa nem ir lá no fórum. Entre na página do Tribunal de Justiça, tem lá o Juizado Especial Cível, ou reclamação virtual, até as audiências são virtuais neste tempo de pandemia. E você faça a sua reclamação lá, lhe será dito quais são os documentos comprobatórios que você deve juntar também, via virtual. E você terá marcada uma audiência de tentativa de conciliação com essa empresa operadora de telefonia. Se não chegarem a um denominador comum, a um acordo, o juiz decidirá que você tem razão e que a operadora tem que lhe devolver esses créditos. Faça isso, minha amiga, imediatamente. Você está com toda a razão. E muitos créditos vão ficando aí pelo caminho sem que as pessoas se dêem conta, né? Os créditos, mas usar que é bom, as pessoas acabam não usando. É, isso também. Verdade. Vamos então para a pergunta do Marco Antônio, que ele não diz de onde é, mas ele diz o seguinte, no ano de 2019, comprei um pacote da empresa de turismo, ele diz aqui, é uma grande empresa de turismo aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, para o Rio de Janeiro no valor de seis mil reais, passagens aéreas e hotel. Porém, por motivos pessoais, não pude viajar. O pacote era para seis pessoas, três adultos, dois adolescentes e uma criança. Procurei antecipadamente a empresa, avisando que não poderíamos viajar. Enfim, não me foi devolvido nenhum valor do que foi pago, e acabei ficando com apenas um saldo de mil e duzentos reais, junto à companhia, à empresa de turismo essa. E a minha pergunta é, eles agiram corretamente comigo? Agiram, professor? Não agiram, não agiram corretamente, o Marco Antônio. E essas empresas têm perdido todas as ações judiciais que o usuário desses serviços interpõe na justiça. porque, no máximo, a cláusula penal e a multa pelo descumprimento do contrato, e você avisou, você não poderia ir. Então, já é duvidoso, você avisando de antemão, se você teria que pagar a multa contratual. Nós vamos imaginar que as suas razões não seriam condizentes com o que está no contrato, e você tem que pagar a multa. A multa é de dez por cento do valor do contrato. Você fala que o contrato é de seis mil reais? Quanto é que é dez por cento seis mil reais? Seiscentos? Eles lhe cobraram, de multa, quatro mil e oitocentos reais. Porque se sobrou só mil e duzentos dos seis mil, eles lhe cobraram quatro e oitocentos. Marco Antônio, não. Não precisa nem contratar advogado. Só que você tem que ter essas provas de que você foi lá, tentou fazer um acordo com eles, que você, por motivos pessoais, não poderia viajar naquela data e tal. Eles não têm prejuízo nenhum quando é avisado de antemão. Mas mesmo, eu já falei que lhe cobrasse a multa, é dez por cento do valor do contrato. Então, entra em avisado especial, cível contra ele, com uma ação, e alegando aí essa multa astronômica de mais de oitenta por cento, setenta e cinco por cento do valor do contrato. Eu tenho certeza que você vai ganhar a ação. Não precisa nem ir lá no fórum, viu, Marco Antônio, como eu falei agora na última pergunta, a dona Regiane. Você pode entrar na página do Tribunal de Justiça, procurar o Juizado Especial Cível e fazer a sua reclamação. Lá eles vão orientar quase os documentos que você vai juntar, ou tem que juntar, marcarão uma audiência virtual também. Você da sua casa poderá participar da audiência de tentativa de conciliação e a empresa vai ter que se justificar. por que que ficou com quatro mil e oitocentos reais, se eu, que até prova em contrário, está contra a lei. Viu, Marco Antônio? Faça isso imediatamente, meu amigo. No Reusado Especial Cível, até vinte salários mínimos, o valor da indenização, não há necessidade de contratar advogado. Tá, meu amigo? Beleza de pergunta. Sr. Bolato, veja o senhor o que é uma companhia que de repente, olha, eu não estou julgando mérito nenhum aqui, mas eu estou apenas falando porque eu sou metido mesmo, eu chego e falo. Nas, em plena pandemia, quando as pessoas perdem emprego, as pessoas ficam com menos poder positivo, as companhias se aproveitam e querem pegar tudo para elas, assim não é possível, não é, professor? Essa empresa odeia consumidor, odeia. O que esse cara vai fazer aqui em vez de ir na concorrência? Aquilo que eu sempre digo, essas empresas, depois elas quebram e não sabem por que isso, é um super mal administrado, super mal administrada, e se ela tem sucursal, o grano da empresa, tem que saber o que está abrindo de gerenciamento nessa filial, se ela espalha com o rastro de pólvora as questões negativas, essa empresa vai ter problema, vai ter problema, não é uma síntese ágil, ela está espontando o consumidor, dá uma vontade louca de dizer o nome, mas é prática nossa não declinar, não é uma coisa. Mas se eles começarem a incomodar muito, eles estão se fazendo presente muito seguidamente aqui, a gente vai acabar dizendo o nome deles. A dona Suzana, desculpe professor, a dona Suzana mora aqui em Porto Alegre, ela disse que fez uma compra de um colchão no início de setembro de 2020, numa empresa de São Paulo. O vendedor veio na minha casa, mas devido ao longo atraso na entrega por causa da pandemia, eu cancelei no final de outubro de 2020. Eles tinham o prazo de até 60 dias para o ressarcimento, que encerrou em fevereiro deste ano, mas até hoje não me deram retorno. Me descontaram a sexta parcela, quer dizer, já está pagando a sexta parcela e o colchão, ó, não mesmo. Eu liguei várias vezes e eles dizem que o setor financeiro ainda não deu retorno. Eu fiz em 30 vezes 270 reais. Peço a ajuda, professor. Mas que horror. Pelo que eu entendi da pergunta da dona Suzana, ela comprou pela internet, fora do estabelecimento comercial. O técnico foi na casa dela, somente para tirar as medidas. Então, se aplica o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, eu faço a expectativa do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e pergunto a vocês mesmo se a dona Suzana tem ou não razão. Se o consumidor, se a dona Suzana exercitar o direito de arrependimento, ela se arrependeu da cobra que fez. Então, ela tem o direito de se arrepender. Os valores eventualmente pagos, preste atenção, telespectador, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de exercitar o direito de arrependimento, que é chamado prazo de reflexão, serão devolvidos de imediato. A empresa de Israel tem 60 dias, não é que a empresa tirou 60 dias, porque de imediato me parece que não tem que esperar nem 60 segundos. De imediato, momentaneamente atualizado. O que eu tenho que dizer para os espectadores da dona Suzana? Ela entra em juízo quanto a sua empresa. Por quê? Porque a sua empresa está totalmente fora da lei. eu, ainda, se fosse a Suzana, tentaria fazer contato com o fabricante do fogão, do colchão, melhor dizendo, desculpa. Por quê? Porque o fabricante é que tem o interesse em manter cativo o consumidor da sua marca, porque a concorrência é grande. O comerciante, ele está todo se lixando porque ele comercializa diversas marcas, então, se eu sair do mercado, ele não está nem aí. E, provavelmente, esse agente que foi na casa da Suzana, seja o representante do comerciante. Eu, ainda, tentaria fazer contato com o fabricante, porque o fabricante do colchão é solidariamente responsável pelos atos do comerciante. Porque, em juridiquês, conforme nós afirmamos, o comerciante alonga a manos do fabricante através do comerciante que nós chegamos ao fabricante. Então, os dois são solidários na contratação. Eu, no lugar da Suzana, faria contato lá pelo DDG, descarga direta gratuita, ou aqueles telefones lá de atendimento, aqueles 0800, que atende o consumidor lá no Calde SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Mas a Suzana, se não quiser fazer isso, pode entrar inediatamente com a ação judicial, cancelando o que ela está pagando, ela está pagando ainda, R$ 200,00 por mês, em 30%, cancelando isso, e pedindo de volta tudo o que pagou monetariamente atualizado. Porque, seguindo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, o direito está ao lado da Suzana. Ela se arrependeu da compra e não interessa, não tem que dar motivação. Arrependeu-se. Por quê? É tratada essa compra e venda fora do estabelecimento comercial, Machado Filho, como compra e venda emocional, o que se presume que o consumidor não está preparado para contratar. Se ele não está preparado para contratar, quando ele refletir, ele tem até sete dias para desistir do contrato. Então, a única coisa que a Suzana tem que verificar é se, em até sete dias do recebimento do colchão ou da assinatura do contrato que aconteceu por último, ela exercicou o seu direito de arrependimento. Se estiver dentro dos sete dias, eles têm que devolver tudo que ela já pagou e deixar de pagar o que ainda tem que pagar pelo contrato. Tá, Suzana? Você está com toda a razão aí, todos os direitos do seu lado. Tá, minha amiga? Faça isso. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos falando de direito do consumidor e temos aqui um mestre nesse assunto que é o professor Cláudio Bonato, ele que está respondendo as perguntas de vocês. Que vocês nos mandam com muito carinho através do nosso e-mail que a gente vai repetir aí na tela para que vocês vejam o nosso e-mail. Pode perguntar também pelo nosso WhatsApp. Vocês têm os dois endereços aí. Ou então, como eu disse para vocês, vocês podem fazer um vídeo. Pega o telefone assim na horizontal, bota o telefone celular na horizontal, faz a pergunta se arruma bem, fica bonitinho o troço e pergunta para a gente aqui qualquer coisa a respeito do seu direito. Nós vamos colocar no ar. Está bem? Então vamos lá. Professor, a próxima pergunta é da dona Viviane aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, gostaria de saber como ter uma declaração geral e ela colocou entre parênteses de bancos e outros estabelecimentos de que não tenho nenhuma dívida em aberto não paga no passado. Guardo comprovantes há dez anos e nunca mais fiz compra a prazo e nem parcelada, tendo em vista, tendo em vista, sempre tudo e ela compra a vista. Ela diz, queria muito me desfazer dos papéis pois tenho medo de depois quando for fazer um cartão, por exemplo, aparecer algo atrasado e eu não ter mais os comprovantes para aprovar que paguei tudo. E daí, professor, ela precisa guardar esse monte de papel aí? Tenho como conseguir essa prova aí de todos os bancos e estabelecimentos comerciais. Que beleza de perguntas, Viviane. Isso tem um interesse geral extraordinário. Muito boa pergunta. Parabéns, minha amiga. Tem uma lei, me perdoe, eu não tenho o número dela aqui agora, se eu gravar, se eu não tenho o número de lei, eu sou meu dinheiro. Muitos eu gravo, mas essa aí não. Mas só colocar ali no Google a declaração de quitação anual as empresas, Viviane, com quem nós contratamos. Aquelas que nós não contratamos, não, porque nós nunca tivemos contato com ela, ela não precisa estar fazendo contato conosco. Pode dizer que nós não devemos, claro, é óbvio. Se eu não fiz contato, como é que eu vou dever? Mas aquelas que normalmente nós contratamos, Viviane, telefonia, dever a cabo, água, luz, etc, etc, Viviane, por lei, são obrigadas a cada início de ano dar uma quitação do ano anterior, dizendo que não deve nada. Ou seja, esta quitação, Viviane, que é por lei obrigada a cada empresa com a qual nós contratamos, banco, financeiro, cartão de crédito, todas as empresas, esta quitação geral e anual, ela mata todos os documentos que nós temos, basta guardar este. Está entendendo, meu amigo? agora, se por acaso a empresa não mandar, e eu vejo que você é zelosa, parabéns por isso, você só necessita guardar para aquelas empresas que não cumprem a lei, cinco anos, cinco anos, eu aguardo por cinco anos, cinco anos, declaração de imposto de renda, se deve guardar por cinco anos, está entendendo? Então, não precisa guardar por dez, cinco anos, tá? Agora, volto a frisar, todas as empresas têm que me mandar uma quitação geral anual segundo a lei. Então, você, ah, eu vou ligar para a empresa tal, vocês não estão descumprindo a lei, vocês não têm que mandar, eu estou dizendo algo para vocês, não, não está, e cadê a quitação do ano passado ou do ano retrasado que vocês vão me mandar? A lei me dá esse direito e nós temos que cobrar, a lei é para o nosso benefício, na convivência social, o nosso povo desacredita das leis, desacredita das instituições, faz vala comum dessas falcatruas que, graças a Deus, não chegam a dez por cento e colocam todo mundo derrubando a mesma fossa. Não, não é assim. Para viver em sociedade bem, tranquilo, como a Viviane quer viver, tem que ser cumprida a lei, ela vale para todos. Parabéns, Viviane, por essa pergunta extraordinária, tem o interesse geral, o nosso povo é pagador das suas dívidas, o nosso povo é extraordinário, sabe? Muito obrigado pela pergunta de ouvir, Viviane. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que não é direito do consumidor, mas tenho certeza também absoluta que o senhor vai responder a pergunta para esclarecer esse nosso telespectador e que contraria um pouquinho aquilo que o senhor diz do nosso povo que é muito pagador. Então, diz o seguinte, quem pergunta é o Rui lá de Sapucaia do Sul. emprestei um dinheiro para um amigo há três anos no valor de R$ 1.500,00. Cobrei algumas vezes, mas até agora nada. O problema é que eu não tenho nenhum recibo e ele quer saber o que ele faz, professor, para cobrar esse dinheiro. É complicado, né? Isso aí, típica coisa que não se deve fazer. ele emprestou no fio do bigode, só que o fio do bigode não serve como prova. Hoje em dia deveria servir, né? Lá em São Gabriel não serve. Mas aqui, na maior parte da cidade, não serve. Então, como é que o Rui vai fazer? Vai alegar em juízo aí a parte contrária que é esse que deve a ele? Não, tu tá maluco. Eu não te devo nada. Nunca te pedi de pena emprestada. Como é que o juiz vai julgar? Um alega que emprestou, o outro alega que não tem esse empréstimo e que não recebeu. como é que o juiz vai ligar? Baseado em quê? Nos astros? No nascer do sol? É que tem um início nas horas de provas. O Rui não tem prova testemunhal. O Rui não tem nenhuma ligação com o print lá da ligação cobrando pra fazer um início razoável de prova? Ah, lastima eu te dizer, Rui. Se tu não conseguisse fazer essa prova, ah, tu perdeste o dinheiro. E pior, perder o amigo também. Eu não empresto dinheiro pra ninguém. Por quê? Porque além de não pagar, eu vou perder o amigo. Você perdeu o seu dinheiro, Rui. E o amigo, viu? Não é assim que a gente age, meu amigo. a gente vai lhe assinar um guardanapo de restaurante que vale como início razoável de prova. Agora você não tem nada. Você mesmo disse que não tem nada com provação, você não vai conseguir cobrar, meu amigo. Nem juízo. Agora, pelo amor de Deus, não vai lá. Queria dar uma camassada de pau também que não resolve. Dá vontade. Não vai resolver. Ah, meu amigo. Lá em São Gabriel a gente resolve de outra maneira esses casos. mas nada aconselhável. Nada aconselhável, professor. É isso aí. Dona Valkyrie aqui de Porto Alegre, professora, ela diz o seguinte. Comprei uma bermuda para fazer caminhada, mas não dava para provar. E a peça ficou pequena. Como é que ela compra? Bom, como é que compra sem provar, não entendo. Tem um carimbo na peça que diz liquidação sem troca. Assim compramos e não serve. Não podemos trocar. Temos que ficar com essa mercadoria? É isso? Ou tem o direito a trocar a peça? E daí, professor? Não existe qualidade por inadequação, Valkyrie. Estão previstos, o produto está previsto no artigo 18. Eu não sei de onde que está escrito que os produtos de liquidação não prevê em troca, mas que é isso? Até o produto usado, eu posso trocar se ele for inadequado? O que é que eu disse de qualidade por inadequação? O tamanho. Não serve em você. Eu não sei, está vendo um ruído de comunicação aí. Por que tem o código de defesa do consumidor lá? É isso que eu me bato. Tem o código de defesa do consumidor lá para o consumidor consultar. O consumidor tem o código em casa, ele sabe os seus direitos. Esse código de defesa do consumidor é para o gerente verificar. A Valkyria tem o direito de trocar sim. Agora, óbvio, ela tem que levar o seu produto intacto, com a etiqueta, direitinho, dizer, olha, não serviu, vocês não me permitiram que eu trocasse aqui, que é também um absurdo, não é? Ora, não permitir que experimente. Claro, ficou pequeno, e aí vai perder. Que empresa? Essa empresa vai quebrar, Machado Filho. Mas isso aí odeia o consumidor, mas o que é isso? Mas não é assim. Olha, Valkyria, eu diria se fosse você o Amariano Procon, para essa empresa receber uma multa. E você vai lá, peça para falar com o gerente que você quer trocar. Vocês não trocarem. É ínfimo, mas o direito não se mede pela sua quantificação econômica. Direito é direito. A luta pelo direito do grande doutrinador alemão Rudolf von Ehring, o direito não se mede pela sua quantificação econômica. Direito é direito. E o direito do seu, Valkyria, é de trocar a peça que não serviu. Se ele não trocar o gerente, entre no juizado especial cível contra essa loja e reclame contra essa loja no Procon, para que eles recebam uma multa, para que não façam isso mais com outros consumidores. Depois mande o nome dessa loja para mim, Machado Filho, que eu não passei nem em frente. tá, meu amigo? Nós estamos no finalzinho do programa, professor, e precisamos encerrar. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, os agradecimentos que o senhor prestou a todos, e lembrar a todos vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá!